Ser mulher nos anos 2020, em pleno século 21, é participar da construção de um mundo novo. Um mundo que pede amorosidade, que pede respeito e ao mesmo tempo pede progresso. Nós precisamos contribuir com a nossa visão, levando acima de tudo a nossa responsabilidade de mulher, a nossa sensibilidade para a construção desse mundo, que exige desenvolvimento, mas que não é só capital, que não é só dinheiro, que não é só lucro. O mundo de hoje, ele pede respeito e pede que as nossas relações entre nós mulheres, entre nós comunidade em geral, sejam extremamente fortalecidas, respeitosas, levando sempre em consideração o bem comum. Porque agora é tempo de estarmos caminhando juntos de mãos dadas. Como diz o pensamento africano, o Ubuntu, eu sou porque nós somos. Ninguém vence sozinho. A nossa vitória é a vitória de todas as mulheres do Brasil, de todas as mulheres do Rio Grande do Sul, de todas as mulheres de Santa Maria e, acima de tudo, no meu caso, de todas nós, mulheres negras. Música Música Música